Música Olá, eu sou a Maria Luisa do 6º ano no ar e hoje estamos aqui no primeiro dia de Oriente vamos conferir as emoções dos jogos Música Eu estou aqui com medalhista da Oriente, qual é o seu nome? Meu nome é Lucas, 3º ano e é bom representar a nossa equipe no terceiro ano no último ano nosso, é bom começar esse Oriente firme e forte Música Então Dona Anglicia, eu queria saber qual é a expectativa da senhora para mais um ano de Olimpíada que o colégio está promovendo para os nossos estudantes Olha, a nossa expectativa é muito grande porque o nosso trabalho não é só conteúdo em sala de aula o nosso trabalho e o nosso objetivo de todo educador é a formação integral do educando Sendo assim, muito bom e muito oportuno de trabalhar também a formação de vida porque a Oriente proporciona isso Música 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 Eu estou aqui com a Júlia do 6º B e ela é a equipe de Portugal o que você está achando dessa Oriente? Está sendo bom, o primeiro ano que a gente está disputando essas coisas aqui porque a gente fez camisa, exercício e cem e é isso está legal Música Música Olá, eu sou o Lucas, sou do 7º ano Estamos no primeiro dia da nossa Oriente, divertida, cheia de medalhistas Eu estou aqui com o... Rafael Foi o primeiro medalhista da nossa Oriente Qual é a sensação de ganhar uma medalha? Ah, é incrível Você ganhou em que? Em tênis de mesa Aqui atrás está tendo a gincana do conhecimento O que você está achando do primeiro dia da nossa Oriente? Muito legal Já ganhou alguma medalha? Ainda não Mas está tentando, né? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri